Travando esse vídeo para trazer nos mínimos detalhes como será a jornada da cura quântica que acontecerá nos dias 17, 18, 19 e 22 de setembro. Estou muito empolgado, muito entusiasmado. Sempre que eu estou começando um novo projeto, eu me visto dele, eu incorporo esse projeto para trazer o melhor para as pessoas que nos acompanham e para as pessoas novas que estão conhecendo o nosso trabalho. O objetivo desse vídeo é trazer nos mínimos detalhes como vai ser essa jornada, os temas de cada dia da jornada, o que é que vai acontecer, qual será o alcance da jornada, para quem é que foi feita essa jornada. E antes de qualquer coisa, antes de trabalhar cada tema de cada dia apresentar para você, é importante que você entenda o que é uma cura quântica e também se você se enquadra no perfil da pessoa que terá grande proveito de participar dessa jornada. Bom, o termo cura quântica, ele foi pela primeira vez, pelo menos que eu conheço, trazido pelo Deepak Chopra, que está associado à cura no nível celular. São as remissões espontâneas, as curas rápidas, também conhecidas como curas milagrosas. Eu acredito que o Mestre Jesus, a nível de ocidente, tenha sido um dos precursores da cura quântica, quando ele dizia, quando ele fazia os milagres e curava as pessoas, ele dizia, foi tua fé que te curou. Ele estava dizendo, e as curas eram instantâneas, né? E ele estava dizendo, olha, tem algo dentro de você que ele cura. No meu último livro, O Poder da Autocura, eu fundamento as curas espirituais. A ciência hoje está trazendo essa potencialidade. Então tem exatamente pessoas, né? Hoje a ciência mostra, através do trabalho de uma pessoa também que eu já entrevistei e que conheço muito bem, já fiz trabalho com ele nos Estados Unidos mais de uma vez, o Dr. Joe Dispenza, que existem quatro coincidências, quatro perfis das pessoas que passam por remissões espontâneas. Pessoas que foram desenganadas pela medicina convencional, já tomaram de tudo, já fizeram tratamentos naturais, fizeram tudo o que era possível e elas estão à beira da morte. E elas, de repente, a partir de uma mudança interior, a partir de uma nova perspectiva, de uma nova orientação, elas simplesmente fazem mudanças assim, ó, não está lá de dedos. Então essa jornada é para você que está doente, é para você que está com câncer, que está com depressão, que está com ansiedade, que está com alguma doença crônica ou autoimune e que seu médico disse que não tem cura e que você já tomou todos os remédios e também não tem cura. Para familiares seus, para pessoas de qualquer tipo de idade, crianças, tem crianças doentes, tem crianças com câncer, tem pessoas também que estão no final da vida sofrendo muito, né? E além disso, essa jornada é para você que quer não adoecer, como eu. Estou há 30 anos sem depender de medicamentos químicos, né? Que tem um estilo de vida extremamente saudável, estou rejuvenescendo ao longo do tempo e tem um estilo de vida que eu estou ensinando, né? As pessoas que me seguem a seguir e também viver livre de dependência química, de medicamento, que fazer do alimento seu remédio e do seu remédio seu alimento. Então, é possível sim você transformar o seu estilo de vida num real plano de saúde, investir em saúde e não gastar dinheiro com doenças, tá? Então, é exatamente isso. Se você está nessa busca, se você quer ter uma família saudável, se você quer ter, poder já ter desde criança, né? Você pode orientar os seus filhos de uma maneira saudável, para que eles cresçam saudáveis, para que seja adulto saudável, seja um exemplo de saúde. Então, essa jornada é para você. Então, vamos lá. No primeiro dia, dia 17 de setembro, às 20 horas, no YouTube, nós iniciaremos com o tema Cura Quântica no Nível Físico e Psíquico. Wallace, o que é que vai acontecer nesse primeiro dia? Então, nós vamos ajudar você a transformar a dor em vitalidade, né? Aprender a descobrir o seu poder de autocura quântica, né? Do corpo e mente, porque está tudo interligado, né? Você vai aprender a fazer essa reconstrução do seu corpo e da sua mente e descobrir as chaves quânticas que são capazes de ajudar você a superar os seus limites físicos e psíquicos. Você vai aprender a revitalizar o seu ser e entender que a cura quântica pode restaurar, no níveis mais profundos, né? O seu corpo e na mente e a sua mente, né? Já no dia 18, nós vamos trabalhar a cura quântica no nível emocional e celular. E você vai aprender a como se libertar das feridas emocionais, né? Ou seja, a ciência da cura quântica que atuando no nível da célula, mudando a configuração, desativando os genes doentes, ativando os genes saudáveis, de forma que a partir da epigenética você possa se libertar de programas que estão fazendo você adoecer. Você vai aprender a trabalhar suas emoções com harmonia e vai ver saber como essa transformação acontece no nível celular. Por isso que nós vamos fazer a cada dia um atendimento com a reprogramação quântica celular, um atendimento gratuito, uma pessoa vai ser escolhida e todas as pessoas que participam da jornada a cada dia se beneficiam desse atendimento, né? Você vai exatamente aprender como fazer essa transformação a nível celular. Vai também aprender a despertar essa saúde emocional, como conscientemente você pode direcionar suas emoções para desvender esse segredo da cura quântica que acontece no interior das suas células. Todos os dias você pode fazer essa ativação. No dia 19 de setembro, sempre às 20 horas no YouTube, nós vamos trabalhar a cura quântica no nível mental e epigenético. Isso é muito lindo, né? Você vai aprender a redefinir sua mente, fazer uma verdadeira revolução da cura a nível do DNA, né? E através dos seus pensamentos conscientes. Você vai aprender como mudar o seu destino e como transformar a mente, né? De forma a reprogramar os seus comandos epigenéticos, né? Ou seja, deixar de fabricar proteínas doentes e fabricar proteínas saudáveis. Você vai aprender como curar sua mente, né? Interferir diretamente no seu DNA e aprender a redefinir o seu futuro a partir da cura quântica. No último dia, no domingo, dia 22, né? Nós teremos aí a finalização dessa jornada. É onde nós vamos trabalhar a cura quântica no nível espiritual e sistêmico, né? Isso é muito lindo porque a gente vai poder olhar para o nosso passado, para os nossos antepassados, para a dimensão invisível da realidade que está por trás da manifestação da realidade. Você vai ver como alcançar a paz espiritual. Como a cura quântica pode atuar e atua a nível sistêmico. Você, de maneira consciente, usar as leis sistêmicas para se conectar com seus antepassados, com seus pais e fazer essa cura também a nível celular. É conectar-se com a divindade que habita em você e expressar de maneira categórica a cura quântica espiritual e sistêmica, né? Promover uma verdadeira transformação espiritual profunda e descobrir o poder sistêmico da cura quântica, né? Então, a gente entender que quando eu me curo aqui, eu curo o meu passado e eu também estou curando o meu futuro porque eu estou mudando a forma como meus genes se expressam e os meus filhos vão herdar uma nova genética, uma nova manifestação genética. Então, isso é maravilhoso. Gente, eu estou muito entusiasmado com essa jornada. Quero convidar você. Peço gentilmente que você compartilhe o conteúdo. Vai ser totalmente gratuita essa jornada com conteúdos inéditos, com conteúdos profundos, né? Ele vai trabalhar cada dia um tema e cada dia uma pessoa será atendida gratuitamente com a reprogramação quântica celular. Uma técnica muito poderosa. Uma técnica que permite você ir na causa da sua dor, né? Elevar rapidamente o seu nível de consciência, ativar a sua glândula pineal, a sua inteligência inata de autocura, fazer o alinhamento das suas usinas internas que são os seus chakras para que você possa revitalizar o seu corpo, a sua mente, que você possa lidar com as suas emoções, usando as suas emoções, a sua mente a seu favor. Aprender que a cura é uma tecnologia que nós herdamos da criação e que nós precisamos apenas aprender a como ativá-las. E isso pode ser feito, ó, no instalar de dedos e você vai presenciar atendimentos nossos que normalmente desencadeiam o processo de cura. Não somos nós que curamos, são as pessoas que se permitem ativar a inteligência de cura. Nós somos apenas canalizadores, nós somos apenas um canal, nós somos um instrumento para que você aprenda a acessar a grandeza e a beleza que existe dentro de você. Então tá aí, marque na sua agenda, compartilhe esse link, né? Dia 17, 18, 19 de setembro, sempre às 20 horas no YouTube. E finalizaremos no dia 22 de setembro, às 20 horas, Jornada da Cura Quântica, cada dia dedicado a uma cura profunda, a uma transformação. Você é nosso convidado e nossa convidada convide quem você quiser, porque as pessoas que você convidar certamente vão te agradecer, porque elas vão vivenciar certamente uma cura muito profunda, um aprendizado muito profundo. Quanto mais você aprende, mais você ensina a você mesmo, você ensina as suas células, você educa as suas células no novo programa de cura, a cura com a anticanhação. Aguardamos você. Até lá.